A CIDADE NO BRASIL É por isso que o troféu dela é na categoria Mulher Muito Intensa. Mulher Muito Intensa reincidente, porque ela já ganhou o troféu no ano passado. Então é a Mulher Muito Intensa reincidente, uma das maiores compositoras e letristas, poetas da música popular brasileira, Fátima Guedes. Obrigada, Faú, obrigada pela... Obrigada a você. ...de estar confraternizando com todos os colegas tão queridos, gente que me ensinou tanta coisa também. Eu sou a filha do samba-canção da Fossa também. É verdade. É verdade. E, excepcionalmente, eu vou cantar uma canção para a turma da Tarja Preta, que vocês vão gostar bastante. Não, e tem uma coisa, né, Fátima? Você também, quando faz as músicas sexy ali, agora, quando você resolve curtir uma fossa... Deixa comigo. Você é absoluta. Porque sabe que a Fátima tem influência direta da Dolores Dureira, porque ela curtiu ouvir quando era pequena, não é isso? É verdade, é verdade. O seu nome é uma faca, O seu nome é uma faca de dois gumes, Um burro de paixão, Um burro de ciúmes, Você vive na estrela incomunicável, Você fala comigo e nem me vê, Preciso olhar o céu Para compreender você, Seu nome é uma faca, Lâmina afiada, Enterrada no peito até o fim, É melhor morrer de uma vez, Eu estou jogada a teus pés, Tenha dó de mim, Se um nome é uma faca, Me dilacerando, O segredo é uma faca de dois gumes, Morro de paixão, Morro de ciúmes, Você vive na estrela incomunicável, Você fala comigo e nem me vê, Preciso olhar o céu Para compreender você, O seu nome é uma faca, O seu nome é uma faca, Se um nome é uma faca, Se um nome é um nome, Se um nome é um nome é uma faca, Obrigado.